Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Henrique. Nesse vídeo eu vou falar pra você se é bisu ou não fazer o curso básico paraquedista lá na AMAN, enquanto você ainda é cadete. Então eu fiz um vídeo aqui no canal falando se era bisu ou não, na minha concepção, fazer o curso de operações na selva na AMAN. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês se é bisu ou não, também de acordo com a minha concepção, fazer o PQD na AMAN. Eu fiz o PQD na AMAN e não fiz o Guerra na Selva. Eu fiz o Guerra na Selva só depois, quando eu cheguei na tropa, fiz como aspirante, concluí o curso. Então eu vou falar pra você de acordo com a minha visão. Obviamente que podem ter outras pessoas que pensem de uma forma diferente, isso é normal. Você que está assistindo o vídeo aí, você pode pensar de uma forma diferente, tá certo? Não tem problema algum, tá? Mas eu elenquei aqui algumas vantagens que eu vejo e algumas desvantagens. E aí no decorrer do curso você vai ver por que eu decidi fazer o curso básico paraquedista na AMAN. Primeiro, você aproveita a oportunidade. Por quê? Porque você não sabe se vai ter essa oportunidade depois. Porque a Brigada Paraquedista, ela dá prioridade das vagas para os seus cursos para as pessoas que estão servindo na Brigada. Então se de repente você, durante a sua carreira, não servir na Brigada Paraquedista, você pode acabar não tendo a possibilidade de fazer o curso básico paraquedista. E é uma oportunidade muito legal, tá? Eu considero como tendo sido uma das melhores oportunidades que eu tive na minha carreira, tá? Nada é tão legal mesmo, nada é tão significativo do que você concluir um curso saltando de um avião. Uma coisa totalmente nova. Eu nunca tinha feito isso. Então, pô, onde é que eu ia imaginar que um cara que saiu lá de Caruaru, que não sabia nem com que mão prestava continência, iria fazer o curso básico paraquedista. Então, oportunidade única. Você aproveita essa oportunidade, tá certo? Então, é uma das vantagens que eu vi. Eu já sabia que eu não ia servir na Brigada Paraquedista. Eu não tinha essa intenção. Eu já sabia que eu queria servir na Amazônia. Então, eu aproveitei essa oportunidade, tá? Uma outra coisa aqui. Você aproveita o seu condicionamento físico. Assim como eu falei lá no vídeo onde eu falo sobre o Guerra na Selva, pra fazer o PQD, você precisa também ter um ótimo condicionamento físico, tá? O curso, principalmente a primeira fase do curso básico paraquedista, é um curso que exige muito da sua carcaça, do seu condicionamento físico. Então, como cadete, você vai ter um ótimo condicionamento físico, tá? É normal que quando você chegar na tropa, quando você chegar na tropa, o seu condicionamento físico vai diminuir um pouco, tá? Lógico, tem as exceções, né? Tem cara que começa a treinar com mais intensidade quando chega na tropa. Mas o normal é que você diminua ali o seu condicionamento físico. E aí você aproveita o seu condicionamento físico e faz o curso básico paraquedista, que é um curso muito puxado, tá certo? Outra coisa que também é um diferencial, que na minha opinião foi o que realmente me fez fazer o curso, que é a oportunidade de você fazer o curso com a sua turma. Então, você faz o curso com os seus amigos, com os seus camaradas, com aqueles caras que estão com você desde a SPSEX, tá? O curso básico paraquedista, ele pode ser feito no terceiro ano da AMAN. Então, você já está aí há cerca de quatro anos com esses camaradas, tá? Você vai fazer... você vai estreitar ainda mais os laços de amizade com eles. Então, diversas histórias engraçadas que eu lembro da época do PQD, tá? E coisas que eu vou levar para o resto da minha vida, histórias bem legais, histórias bem bacanas, tá? Quem me acompanha aí no Instagram, de vez em quando eu coloco uma foto antiga minha aí, tá? Da minha formação. Então, tem várias coisas que você vai se beneficiar mesmo, né? De estar fazendo o curso com os seus amigos ali dentro da AMAN. É uma coisa muito legal, tá? Então, essas são as principais vantagens que eu elenquei aqui para vocês. Quais que seriam as desvantagens, na minha opinião? A primeira delas é com relação à ajuda de custo. Assim como o Guerra na Selva, você vai receber uma ajuda de custo muito pequena. Uma ajuda de custo que, basicamente, vai dar para pagar ali os seus gastos, que você vai ter quando você for para o Rio de Janeiro para a segunda fase do curso, tá? Não vai dar para muita coisa, não. Não vai sobrar nada, não. Então, de repente, se você tivesse um dinheiro a mais, você poderia investir em coisas que iriam te ajudar. De repente, tem gente que gosta de fazer fisioterapia. Eu não fiz, mas tem gente que gosta de fazer fisioterapia durante o curso, tá? Tem gente que gosta de tomar uma suplementação ali, de preferência orientada por um nutricionista, tá certo? Então, esse tipo de coisa, se você tiver uma ajuda financeira maior, fica mais facilitado, né? Então, você recebe uma ajuda de custo menor. É bom para o Exército, né? Que vai economizar ali com esse dinheiro, tá? E uma outra coisa que também tem que ser levada em consideração é o risco de se machucar, tá? Porque acontece do cadete se machucar, e aí o que acontece? Se o cadete se machuque é uma coisa muito grave, ele pode ter que trancar a matrícula dele do quarto ano. Então, ele vai, de repente, passar um ano inteiro aí em tratamento, ou parte do ano, e vai perder a turma dele. Ou seja, ele vai voltar só no outro ano para concluir o quarto ano da mãe, enquanto que a turma dele toda já se formou, tá certo? Ou seja, ele vai perder um ano. Nesse período que ele está em tratamento, ele vai receber o salário dele como cadete, tá certo? Ele vai ter todos os direitos dele ali, tranquilo. Se for um dano ali que impeça dele se formar na mãe, aí ele vai se aposentar, né? Ele vai passar ali a receber os proventos dele, mesmo sendo oficial da reserva, tá certo? Ele vai para a inatividade, tá? Então, lógico, não existe essa possibilidade do cara se machucar no PQD, e se ele não conseguir mais se formar, o exército chuta a bunda dele. Não é assim que funciona. Ele vai ser reformado se for uma coisa que impeça ele de se formar. Tá certo? Ele vai ser reformado, ou seja, ele vai passar para a reserva por esse problema de saúde. Mas, se for uma coisa não tão grave assim, ele vai fazer o tratamento, e esse tratamento pode exigir que ele tranque a matrícula dele, tá? Que ele tranque um ano, e aí esse ano ele vai perder a turma dele. Então, é um risco, tá? Que acontece, de vez em quando acontece, de um cadete se machucar no PQD. Não é algo assim tão raro de acontecer. De vez em quando acontece. Afinal de contas, como eu falei, o PQD é um custo que realmente exige muito da carcaça do militar. Tá certo? Então, pessoal, essas são as vantagens e desvantagens que eu elenquei aqui. Se você, de repente, é militar e tem um pensamento diferente do meu, coloque aqui abaixo, tá? Vamos contribuir para que os nossos futuros militares tenham mais informações sobre esse tema. De repente você é PQD, serve na brigada, o que você pensa sobre isso, tá? Deixa o seu comentário aqui abaixo. Vamos engrandecer os nossos jovens com mais informações. Se você gostou, deixa o seu joinha aí e compartilha o vídeo com outras pessoas que você sabe que vão se beneficiar com essas informações, beleza? Forte abraço. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tchau, tchau.